Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, ó, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano. Compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos. Então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito, se o botãozinho estiver vermelho, quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí, e é nóis, tamo junto, e bora pro vídeo. Tchau, Luna, Luna. O Eric tá no outro time? Ô, Eric, na moral. Ô, Eric, eu vou falar que não sei a galera do seu time, que é o lugar que o Edu joga pra caramba, tá ligado? Edu joga. Mas o Renatinho também joga pra caramba aqui no nosso time, velho, eu tô ligado. Mas o Otávio joga também, pô, Otávio. O Otávio, é, o Otávio, esse time aqui tá bom, mano. Ô, Eric, não vale dar rede não, tá? Porque o negócio vai ser brabo aqui pra você. A gente não vai perdoar não, meu parceiro, a gente não vai perdoar nada. Olha, vamos começar a te zoar por esse personagem seu da parte salada. Nossa, cara, bem especial, logo de cara. É um presente, né, mano? É um presente. Ah, não, aí já babou. O que é isso, pô? Tem, é um RPG. Ah, esse jogo, isso aqui é aquele, pô? É aquele? Do... Que a gente tem que invadir lá, tá ligado? É. Bota o fé, bota o fé. Nossa, os caras ali, mano, na linha de frente já, só esperando a gente. Eita, preula! Estão aqui, TJ, estão aqui. Estou tomando bala, estou tomando bala. O Eric está me atingindo. Nossa! Caraca, os caras pegaram o tanque. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Eita, preula! Não dá pra eu entrar lá, tá ligado? De tanque, né? É. Mas dá pra eu ficar aqui, ó. É, Eric, eu estou te vendo, hein? Eita, pô! Eu fui com o braço! Ele me distor, pô, Eric, como assim? Ele bugou, mano, viado, que estava sem arma. Nossa, mano, 15 minutos de matar-mato, que ele já jogou. Aí é sempre. Eita, preula! Está explodindo tudo, bicho! Tanque ao pé, velho. Mas o cara está sentando uma parada aqui em mim, aqui, mano. Meu tanque já está... Ah, é, caramba, eu estou tomando um passo aqui, velho. Eita! O que você me matou? Você me matou! O cara do meu time está me matando, galera. Foi eu que te matei? Aham, você passou de tanque seu de mim. Está doido! Está doido! Como assim, mano? Meu tanque está fumaçando já, velho. Está se sentindo um exército ouvindo esse tiro? Por isso, porque você não escutou a primeira vez que ele jogou esse mata-mata aqui. Está lá no canal. Ai, caramba, caiu aqui atrás. Beleza, beleza, beleza. Cadê os inimigos? Ai, ai, tomei das costas, tomei das costas. Help! Help! Help me! Ai, fui atingido, capitão! Eu peguei! Avança, capitão, avança, avança, avança! Ah, CTJ! Foi para o bala! Preciso de cobertura! Foi para o bala! Preciso de cobertura! Como que não morreu? Como que não morreu? Tem donas costas de um meliante aqui, capitão! Ele está fugido! Só vamos, só vamos, só vamos! Como esse meliante não morreu, capitão? Estou morrendo, estou maleando! Matei, capitão! Toma! Ah, o R2 está com... Toma! Vai, capitão! Vai, capitão! Eita, mano, tem um de bazuca aqui, capitão! Para aí, Drake, dá cobertura, Drake! Tem um de bazuca aqui, capitão! Nossa senhora! Vamos, capitão! Vamos, capitão! Vamos, capitão! Do outro lado! Olha o Eric subindo ali! Não dá, cara! Vai, sai, Otávio! Eita, o cara está lagadão, Olivia! Foi para a bala! O tank agarrou! Eu estou sem vida, capitão! Preciso de help! Preciso de help? De help! Preciso de socorro! De socorro, de help! Ai, capitão! Eu vou cair! Eu vou cair! Pode deixar comigo! Pode deixar comigo! Capitão, saiba que eu morri como homem! Pode deixar comigo! Estou matando o cara da bazuca aqui, capitão! Mas tem quantos capitões? Mas o que é o capitão, capitão? Como? Ah, meu Deus do céu! Aê, me explodiram! Acabou a graça! Graças a Deus! Ai, capitão! Mas, ei! Deu para levar muito, tá, mano? Vamos embora, guerreiro! Agora eu estou no campo de batalha, guerreiro! Está deixando o chão do céu! Não tem problema! Não tem problema! Não tem problema, guerreiro! Aqui a gente consegue também, mano! Eu acho que eu consigo equipar meu capacete agora, capitão! Calma aí! Só vaca! Que isso, mano! Equipou o capacete! Calma aí, capitão! Boa, 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 time! Tu quer colocar um modo estressado aqui? Cadê meu capacete? Tomamos uma vantagem, capitão! Boa! Caraca, mano! Tu nem chance para o menor! Ai, capitão! Tu está morrendo! Eu estou trocando capacete, plintado! O quê? Alô? Eu estava trocando capacete! Ha, ha, entendi! Boa, Rd! Nem cliquei, tijão! Nem o quê? Nem o quê, plintado? Nem cliquei, eu não cliquei! Não cliquei em quê, meu chegado? Nem vi todo o J.P. Não viu! Você rolou para atirar em mim, como é que você não viu? Capitão, coloquei! Não, capitão! Tô de capacete, capitão! Tô de capacete, tô de capacete! Vem pro foot agora, vem! Eita, preula! Vem pro foot que eu tô aqui, Rd! Vem pro foot! Quem é Rd, capitão? Soldado Rd... Rdias! Rdias? Eita, o cara me deu o corredo aqui, capitão! O cara me deu o corredo aqui, capitão! Só vamos, só vamos, só vamos, rapaziada! Vamos, guerreiros! Vamos, guerreiros! Ainda tem nove minutos! Ainda tem nove minutos! Nunca mais faça isso, guerreiros! Ai, caramba! Tenente Robertinho! Tenente Robertinho, capitão! Tenente Robertinho? Tenente Robertinho! Robertinho de onde? Robertinho de... Ai, ai! Eita, porra, mano! O cara me deu um chunar um blaze ali que eu nunca nem vi! Um chunar um blaze? É, ué! Meu tanque ficou bem aqui, capitão, ó! Vamos, capitão! Vamos, capitão! Vamos! Eita, preula! Um soldado do nosso time foi abatido aqui, capitão! Capitão, o time deles... O time deles conta com a presença de um camper! Onde? Você tá muito na vida! Você tá muito! 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 Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! O cara tá de carro aí, mano! Tá de carro aí! Tá tentando dar o troco aí! Mas é fácil matar ele, mano! Eu tô pegando dinheiro! Calma aí! Nossa! Mandaram pra vala aqui! Ai, caramba! Matei o do carro, capitão! Matei o outro que tava no campo de batalha também, capitão! Eu só tô indo pra vala, cara! Eu tô tô indo pra vala! Eu sou o Tenente Robertinho, capitão! Bota o fé, capitão! Não! Tenente Robertinho, capitão! Nossa senhora! Ah, roubaram aqui! Boa! 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 Cadê os inimigos, capitão? Estão se refugiando! Aqui atrás, capitão! Nossa! Já era pra mim, capitão! Não deu tempo nem de subir na plataforma, capitão! Nem cliquei! Já tomei um headlay no 2-9-1-Blaz! Dei ataque novo! Que isso, capitão! Você tá com um lança-míssel aí? Também! Também! Tem um cara ali em cima, ali, ó! Lança granada, capitão! Lança granada! Tem um cara ali, capitão! Eu tô lançando granada! Tô lançando granada! Tô tacando granada igual... Ah, velho! Esse Edu, pelo amor de Deus! Como que ele morreu? Essa porra desse capacete! Tá vendo? Ele colocou também, velho! Tô tacando granada igual pedra! Igual pedra! Mas aí é o RD, não sou eu! Tá no seu time! E daí? Eu sou pai dele? Você é o capitão dele, ué! Eu sou o capitão dele! Nessa parte eu tenho que concordar com ele! Ah, velho! Eu tô atirando em um! Vem um do lado, vem um do outro! Mas eu deixei meu! Fala, seu RD! Eric, vagabundo! Tentando me pegar sem eu ver, né? Vai, 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 vai! Fica escondido não! Ficar escondido vai tomar! Ficar escondido vai tomar! Ficar escondido vai tomar! Cuidado, cuidado, capitão! Cuidado! Tá pensando... Lá no fundo, capitão! Lá no fundo tem um guerreiro dele! Tem um solitário deles lá, capitão! Ah, moça! Vou pra vala, tem um aqui me atirando, capitão! Calma, eu vou socorrer! Ah, vala! Vá lá, vala! Eu sou o capitão, eu sou o tenente Robertinho! Ai, vou morrer! Cadê você, cadê você, cadê você? Me derrubaram aqui, ó! Me derrubaram aqui, ó! Ih, meu boneco não quer subir aqui, tá caindo! Como que é um guerreiro desse jeito? O que é boneco, capitão? Matei um e morri, capitão! Fez sua parte! Matei o mais fraco deles, capitão! Entrei limpando com tudo aqui, vem pro foot, vem! Só tapa de qualidade, monstro! Tamo juntos sempre! Lado a lado! Valeu, R&D! Ah! Vem, vem pro foot, vem! Vambora, 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 vambora! Aff! Aff! Que soldado é esse pra lá? Mas vou soldado, então! Ah, como que o cara me mata, mano? Mano, pelo amor de Deus, tá muito lagado esse bicho aí, velho! Tá muito lagado, velho! Edu! Muito, mas muito! Mano, o Eric tá lá no meio do mato, a três quilômetros daqui do campo de batalha. Com medo, isso tudo é medo? É! Olha lá, olha no mapinha! Eita porra! Ele tá de Snipe? Eu não sei do que que ele tá, não, rapaz! Eu acho que ele tá de Snipe, ele me deu um tirão! Não vai servir, Eric! Você já entregou, você já entregou sua posição, mano! Quem disse? Que eu saí dela? É, mas tem um mapa pra isso. Ai! Foi mal, Edu! Mas eu tive que fazer a minha parte! Valeu, TJ! Valeu, TJ! Meu Deus! Vamos ver o quanto você matou no final! Vamos ver o quanto você matou no final! Ah, você tava de tanque! Ah, e daí? Eu tô aqui de arma agora, e mesmo assim tô matando geral! Eu saio da campanada, quando eu não mato escondido! É, eu prefiro jogar! É, eu prefiro jogar! É, eu prefiro o quê? Prefiro jogar! Fazer o quê? O quê? Tá ficando todo mundo de... Me tranca agora! Olha aí, olha aí! Aqui, ó! Tem um cara atrás aqui, mano! Vai, combatente! Vai! Vamos deixar o time... Não, combatente não! Combatente! Combatente, que diabos é isso? Que que é isso? O quanto, senhora, mano! Tava muito lag ali com esse cara! Capitão, fui abatir novamente! A guerra tá tensa! A guerra tá tensa, Adrien! A guerra tá tensa! Galera, é vocês que tem que nomear eu, TJ aí, pô! É, uai! Caramba! Nossa! Tentando... Tentando... Tentando, Eric! Tentando não! Tava sem bala! Tava desculpa! Sem bala aqui, sem bala! Você acabou de respawnar, como é que você tá sem bala? Vá lá! Tem mais aí, Capitão! É o Eric, lixo! Morreu já? Nem vi ele! Tem outra aqui, Capitão! Aí, Capitão! Nossa, fiquei sem vida, Capitão! Ataque da Red Noz! Eu também tô sem vida! Boa, Capitão! Dei assistência! Vou morrer agora, Capitão! Ah! Não deu nem tempo de morrer! Já ganhamos, Capitão! Uau, é tu, velho! O Tantilson matou e ele foi o jogador mais valioso! Como?! Como?! Legenda por Sônia Ruberti